Nossa, cê dá o follow aí, cê aperta o botão aí, Romário, seu t-bagger, t-bagger. E aí, Peter, cê também, dá o follow, caralho. Nice confirms, nice confirms. Agora vem a loucura, Peter. Sei jogar contra o Romário, não. Cê não sabe o que o cara vai fazer, velho. Vamos lá, vamos lá. A liga alternativa. Adibia! 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 O que é o Marconiné? Ininé, qualquer parada aí, não entendi não. Ah, saquei. Por isso que eu não tava entendendo a porra do jogo. Ele joga bem de Lúcia, cara. Caralho, não consigo adivinhar o que aquela boneca vai fazer não. Ok, vamos... Round 1. Fight! Nice jump. Para de dar o te bag, Romário. O que você vai fazer, Romário? Sai pra lá, sai pra lá, vagabundos! Power bomb. E aí, pulei. Não. Esse é o Marconiné, velho. Vamos fazer o que é que vai pegar. Ai, equipe das fontes. É. Qual é o Lu? Ai. Comente. Oh. Ah, Mario, T-Bag não me assusta não. Oh, Mario, só pra cê fa... eu não to fazendo, eu to carregando parra, véi. E você tá aí, oh, 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 oh. Só pra te dar um toque. Ae, guri. Ui, meu deus, vai doer. Carai, que surgao, véi. Ai, não deu tempo. Vai ser um bobão, né? Quase. Não sabe nem o que tá acontecendo, isso é foda, véi. Ai, meu deus do céu. Pegou. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa. Esse chat, ele tá comédia. Tchau, tchau, tchau. Sai pra lá, Romário. Sai pra lá, Romário. Tchau, tchau, tchau. Eu sabia o que está acontecendo O Peter está te zoando aí, Mario Diz que você não vê o que está acontecendo Que doença